Os talibães acabaram com mais um bem-estar feminino. Milhares de salões de beleza foram obrigados a fechar de forma definitiva no Afeganistão. Entrou em vigor nesta terça-feira o decreto que priva as mulheres de uma de suas únicas fontes de renda e um de seus últimos espaços de liberdade no país. Como empresária, estou arrasada por ter trabalhado tanto e agora minhas conquistas foram reduzidas a nada. Fiquei no país e paguei impostos ao governo. Agora eles estão fechando as portas do nosso salão de beleza. É uma pena. Este é um grande golpe para a economia e para nós. Desde que retornaram ao poder em agosto de 2021, os talibães, fundamentalistas muçulmanos, excluíram as mulheres da maioria das escolas de ensino médio, universidades e da administração pública. Elas também não podem trabalhar para organizações internacionais, frequentar parques, estádios e banheiros públicos ou viajar sem a presença de um familiar do sexo masculino. Além disso, devem estar completamente cobertas ao saírem de casa. Escolhi trabalhar em um salão de beleza porque não sobrou nada para nós. Eu trabalhava na mídia, mas as portas de tudo, como universidades e escolas, estavam fechadas para nós, restando apenas salões de beleza. De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria para as Mulheres Afegãs, a proibição dos salões de beleza fará com que cerca de 60 mil mulheres que trabalhavam em 12 mil estabelecimentos percam sua única fonte de renda. Espaços que eram muitas vezes um único recurso para suas famílias e constituíam um dos últimos locais de liberdade de socialização para as afegãs. O Ministério da Prevenção do Vício e Promoção da Virtude justificou o fechamento dos salões sob a alegação de que as pessoas gastam quantias extravagantes em casamentos, o que considera um fardo muito pesado para as famílias pobres. A pasta também argumentou que alguns dos serviços oferecidos não estavam de acordo com a lei islâmica, como o uso de maquiagem que impediria as mulheres de realizar adequadamente a lavagem do rosto antes da oração.